É o Mano, é mais trabalho, coragem, luta e ação, é Teresina mudando, é o Mano, é mais coração. Olá, como hoje é domingo e na TV só tem show de variedades, vamos fazer um programa diferente. Você vai ver o show de obras do É o Mano e variedades de suas propostas. Vamos aproveitar também para testar seus conhecimentos no Game da Verdade. Tá preparado? Game da Verdade Primeira pergunta, quanto tempo se leva para fazer uma ponte? Tempo! A resposta dos tucanos é pelo menos 10 anos. Tempo que levaram para fazer a estaiaba. Já é o Mano, vai fazer duas nos próximos dois anos. Segunda pergunta, quanto tempo se leva para fazer um hospital? Tempo! Hospital, hospital, bem, se for de urgência não tem pressa. Pode ser em 20 anos para os tucanos. Esse foi o tempo que eles levaram para fazer o HUT. Já é o Mano, em apenas dois anos, está fazendo a UPA 24 horas e vai fazer mais duas logo logo. Terceira pergunta, quanto tempo se leva para deixar um projeto no papel? Tempo! Projeto no papel, hum, dá muito trabalho. 10 anos! Esse foi o tempo que os tucanos levaram para fazer só 5% do Lagoas do Norte. Já é o Mano fez mais de 50% em dois anos e já está negociando as etapas 2, 3 e 4. Comigo, projeto não fica dormindo em gaveta. Eu faço o mesmo. Agora a pergunta é sobre criatividade. Eu tenho uma ponte com duas faixas de tráfego. Como faço para criar mais uma faixa sem gastar muito? Sem gastar muito, não dá. Essa foi a resposta dos tucanos, que empurraram o problema com a barriga durante 20 anos. Já é o Mano, olhou e disse, bora afastar a mureta e criar a nova faixa em 60 dias. E tá aí! O que precisa ser feito, tem que ser feito. Nós não empurramos problemas com a barriga. Quem tem mais apoio e pode trazer mais recursos para a Teresina? Essa é fácil. Firmino se isola, briga com os aliados e não consegue nada. Já o Eu Mano articula-se com todo mundo, faz um blocão de apoio à Teresina e consegue mais de 300 milhões para obras. O nosso discurso é um só. Trabalho. A nossa palavra é uma só. Compromisso. A próxima pergunta é, de que lado seu candidato está? Essa é mais fácil ainda. Firmino é do lado do FHC, do Serra, do Heráclito e do Hugo. Já o Eu Mano é do lado da Dilma, do Lula. Portanto, é do lado do povo. Estamos juntos, da presidenta Dilma, do governador Wilson, dos nossos senadores e deputados federais, para trazer recursos e realizar obras que nossa gente necessita. E vamos atrás de todos que podem contribuir, independente de partido. Agora a pergunta é sobre sinônimo. Qual o verdadeiro significado de coerência? Bem, essa pergunta não se pode fazer ao 45. Ele já elogiou muito quem agora está criticando. Portanto, é melhor pular a pergunta. Mais uma pergunta sobre sinônimo. Que nome se dá a receber apoio político? Aí depende. Se estiver do lado do Firmino, ele diz que é aliado, gente boa. Agora, se a mesma pessoa preferir, por coerência, ficar ao lado do Eu Mano, ele diz que é blocão, não presta. E o nosso game da verdade continua. Agora o tema é saúde. Como aumentar o atendimento sem precisar construir um novo hospital? Hum, essa o 45 não sabe responder. Já o Eu Mano criou três ambulatórios do trabalhador usando estruturas existentes. Foi só querer melhorar o atendimento. A pergunta agora é sobre educação. O que aconteceu com os escolões de tempo integral que havia em Terezina? Você sabe? Hum, Firmino fechou. Já o Eu Mano está construindo duas escolas totalmente preparadas para funcionar em tempo integral. E vai preparar toda a rede. Prepare-se, porque agora a pergunta é sobre transporte público. O que é melhor? Fazer a integração e ir melhorando continuamente? Ou não fazer e inventar uma desculpa? Para o PSDB, integração. Só se tivesse 300 milhões para construir terminais, que estão em desuso nas outras capitais. Não fizeram. Já o Eu Mano fez a integração usando apenas tecnologia. Modelo que hoje o Brasil está copiando. E vai melhorar. E o nosso Game da Verdade vai ficando por aqui. Parabéns a você que acertou na escolha certa. O VEIM Trabalhador. E o nosso programa continua. Agora com o show de propostas e realizações do Eu Mano 14. Eu toco Eu Mano, eu sou Eu Mano, eu volto Eu Mano, Eu Mano. Mais mobilidade. Eu Mano vai fazer o Complexo Viário Sul. Duas novas pontes sobre o Rio Poti. Prolongamento da Barão de Castelo Branco. Eu Mano faz mais porque faz em parceria com o Governo Federal. Eu Mano vai fazer o Teatro da Vila da Paz na Zona Sul. E o Parque da Cidadania no centro. Que terá museus e espaços culturais. Já tem recursos assegurados. É mãos à obra. Eu Mano vai construir o Complexo Olímpico de Teresina. Para formar atletas e abrigar competições nacionais. Só um prefeito, recordista de obras, faz mais por Teresina. E você sabe, nós não perdemos tempo, nem contamos conversa. O que precisa ser feito, tem que ser feito e rápido. Se você quer uma cidade livre, aberta, que aceita a sua participação, a participação da comunidade, a participação de todos, tenho certeza de que conto com o seu voto. Barbearia do Veim. Meu patrão, vamos ligeiro que hoje eu vou passear. Vai onde, meu patrão? Lugar para passear em Teresina não, que não falta, rapaz. O Hermano fez o Lagoas do Norte. As praças estão bem cuidadas, bem iluminadas. E logo, logo vai ter um Parque da Cidadania. O maior parque de Teresina. E fica bem aí, no centro da cidade. Chuchu, beleza. Mas vamos deixar de lero-lero, deixar de conversa e mãos à obra. Mas faça como é o Hermano. Ligeiro, ligeiro. E deixa o bigode. Eu voto é o Mano 14, eu tô com o Mano 14. Eu sou o Hermano, com ele não tô só. Eu voto é o Mano 14, eu tô com o Mano 14. A Teresina, é o Mano, é o melhor. O Veim avança para vencer. Pesquisa Data Z já mostra o bigode na frente. É o povo reconhecendo o trabalho de Elmano e querendo ver Teresina continuar avançando. Ligeiro como deve ser. Quero ver a continuidade do trabalho que ele tá fazendo por Teresina. Só vai dar 14 na cabeça. 14 na cabeça, 14. Só vai dar o 14, deixa eu ver ele trabalhar. O bigode é meu candidato. Estamos com você e nada. É o Mano na cabeça. 14. Conta com o seu voto, aqui estamos muito. O prefeito que mais trabalhou, que fez mais jovem em Teresina foi ele, 14. É o melhor pra nossa Teresina. Teresina inteira tá com 14. Tô com o Veim e não abro. Meu prefeito é o Mano Ferro de coração. Meu prefeito é o Mano Ferro, é 14. Eu boto é o Mano 14, eu tô com o Mano 14. Pra Teresina, é o Mano, é o melhor. Eu boto é o Mano 14, eu tô com o Mano 14. Eu sou o Mano, com ele não tô só. Eu boto é o Mano 14, eu tô com o Mano 14. Pra Teresina, é o Mano, é o melhor. Deixa o Mano. Deixa o Mano trabalhar. Segundo turno, só tem dois candidatos. Cada um com sua história, com sua contribuição pra cidade. Então, um diz que fez isso, outro diz que fez aquilo. E você, com o Nona Cachola, dizia agora. Qual é o melhor? Então, não é o melhor entre eles, mas é o melhor pra cidade. Então, deixa eu ajudar a tirar essa dúvida da sua cabeça. Todos os dois têm trabalho? Tem. Mas como é que eles trabalham? Se faz rápido ou devagar? De que lado cada um está? Se tá do lado do FHC e Serra, é uma coisa. Se tem o apoio da Dilma, do Lula, é bem diferente. E você sabe disso na sua vida. Quem tem mais apoios e pode, assim, trazer mais recursos pra Teresina? Quem gosta de papel e quem transforma papel em obra? Quem deixa voltar recursos ou quem vai atrás de recursos pra obras que nem começaram? Quem já teve sua oportunidade e quem é que tem o direito agora de concluir o que já começou? Eu já escolhi o meu lado. E eu acho que é o mesmo seu. O lado do povo. Não é o Mano. Não é o mesmo! Assim aária-te... Não é o mesmo!